É, eu acho que faltou pra gente estrutura, né? Porque as pessoas falam assim, pô, Claudinho, o que acontece, cara? Acabou, o Belo saiu do Soieto, e por que vocês não continuaram? É, seria interessante, seria muito interessante. Mas, nesse momento, as estruturas também faltaram. Logo que o Belo saiu, passou algum tempo, dispensou o Soieto, não é isso? Aí o Soieto ficou sem estrutura alguma. E é uma inocência da parte da gente, a gente imaginar que é possível, cara, né? Só com o seu talento, só com a sua força de vontade, você, naquele contexto, hein? Isso eu estou dizendo lá em 90, hoje mudou, o mundo mudou. Naquele contexto ali, era muito complicado. Você precisava, porque você sempre delegou tudo isso, né? As grandes estruturas, quem eram? Editora, gravadora, né? Os grandes estúdios, pra você produzir, pra você produzir uma música, pra você distribuir a música, pra você divulgar uma música, tudo isso era terceirizado, tudo isso era delegado, né? Essas grandes estruturas. Essas grandes estruturas é que giravam a engrenagem do show business, né? Então, se você não tivesse uma grande estrutura pra girar essa engrenagem, poxa, cara, você não tinha muito o que fazer, não, né? Então, quando eu falo assim, mas, pô, não deu certo porque o Henrique... Não, não deu certo, não foi por causa do Henrique. O Henrique é um grande cantor. O Henrique Santos, cara, além de ser um grande amigo meu, é um grande cantor, um grande profissional. Não deu certo pro Soeto, naquele momento. Não foi pro Henrique, não foi o Henrique, foi o Soeto, porque não tinha estrutura naquele momento. Nós perdemos a estrutura naquele momento. E hoje é totalmente diferente. Hoje você pode tranquilamente, né? Tranquilamente não. Mas você, né, você reduz o custo e você pode hoje criar a sua própria imagem, você pode trabalhar com a tecnologia, o avanço da tecnologia, você pode produzir até em casa, né? Se você tiver um mínimo de condição ali e tal, você pode fazer um bom trabalho, né? Não precisa ser num grande estúdio, né? Você tem condição de distribuir, você tem condição de divulgar, né? Com custo reduzido. Quer dizer, a coisa tá mais nas mãos da gente hoje. Mais acessível. Mais acessível. Naquela época não estava, não. Naquela época ali você dependia das estruturas. E aí faltou isso, né? Então é o momento que você começa a repensar, então, estratégias, né? Pra você driblar isso, né? O que eu faço agora? Poxa, mano, eu sou um sambista. O mundo mudou. Tudo aquilo que a gente tinha não tem mais. E qual vai ser a minha realidade agora a partir desse momento? Então, vou ter que buscar novos caminhos. Eu tenho que me reconstruir como pessoa, como artista. Não é isso? Eu tenho que me reconstruir. Daquele jeito que estava, não dá mais, né? Não dá mais. Insistir naquilo ali, não dá mais. Agora eu vou ter que me qualificar. Eu vou ter que aprender outras coisas. Eu vou ter que me refazer, me reformular. E foi nesse sentido, então, que eu tomei a decisão de sair do Solito. Foi nesse, justamente, nesse sentido. O que pesou pra mim ali, você pode ter certeza, que não foi grana, não foi nada disso, não. O Solito fazia os seus trabalhos. Diminuiu, é verdade. Diminuiu muito os shows. Diminuiu muito o valor dos shows com a saída do Belo. Mas não foi isso que, sabe, não foi isso o elemento principal, né, que direcionou a minha escolha, as minhas escolhas. O que eu precisava reformular um conceito, sabe? Não é uma questão, sabe, sabe, rebaixar a coisa, sabe, a nível de, sabe, de dinheiro apenas, sabe, cara? Que esse é o grande problema, sabe, do nosso movimento, muitas vezes. Então, a questão ali era reformular, né, sabe, de se refazer. É preciso agora entender o que está acontecendo nesse contexto aí, sabe, e fazer um monte, comparar um monte de coisas. Qual a idade que eu tenho, o meu público, qual que é, né, bicho? Se evoluiu, se não evoluiu, se amadureceu, se não amadureceu. Tudo isso conta, né? Então, aí você começa, então, a buscar novos caminhos. Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. É, foi até uma... Não, mas deu para entender, foi uma análise pessoal, né, de análise do que dá o avô fazer, né? O que dá o avô fazer. O que dá o avô fazer. E até hoje a gente busca isso, né? Isso é uma busca constante. Vou dizer uma coisa para vocês, talvez isso, cara, é uma busca na vida de todos nós, cara. Sim, exatamente. De tempos em tempos, a gente precisa se refazer, porque o mundo, ele gira rapidinho. E as coisas vão mudando, as coisas vão mudando. Se você não consegue, cara, se você não consegue de alguma maneira, você não consegue, sabe, se adaptar rápido. Fica para trás. Fica para trás.